Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Podelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão No ventre materno, por amor nasci, nos braços patelo andei e cresci No beijos e abraço e no apeto de mão, reviva a origem da minha missão Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Podelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão Família é a fonte da fraternidade, é porta aberta do amor de verdade No começo da vida se aprende a lição Amores de todos na mesma missão Sagrada Família de Nazaré Maria, Jesus e José Podelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão Ao pai que a vida por amor me deu A mãe que em dores já me concebeu Ao filho que trago no meu coração Oferto contente de doação, oferto contente a minha oração Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Podelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão Amores de todos na mesma missão Legenda Adriana Zanotto